E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar! E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar! Gol! 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 RimaSoloHD! A última cota que eu tenho que te pôr no seu lugar, então sem maldade nessa, agora eu vou te amassar. Cê cria uma rivalidade que não existe Isso não dá grito então porque você persiste Eu persisto na minha rivalidade Porque eu já tô tranquilo e essa é a meça da cidade Cê tem que entender que essa é a maldade A minha rivalidade existe porque nós é zika de verdade Eu sou zika de verdade Eu faço a dima que é boa, tá na atividade Aí cê não entendeu, você é escroto Cê é o zika vírus, eu quero o hype dos outros Eu sou zika vírus, só que eu sou zonuzão Nas noites eu sou zika vírus Só que você tá perdido, zika vírus Com certeza não se alcunha Sai daqui, ó, uma grana igual chikungunha Que da hora, agora vai falar da minha insta Tudo isso não importa Sem maldade, ganha de mim é impossível Então eu vou te mover Eita porra, é mó difícil Tudo bem, é mó difícil, eu chego numa sante É foda ser esquizofrênica e não move a parede Faz isso que eu te digo Então cê tem que entender Sem sufoco, rima em tua parede E recolha o reboco Não recolha o reboco, eu faço a dima rara Não tenho reboco, eu reboco sua cara Não entendeu, sem sequela No rima pra parede, eu deixo você comprar ela Só que com certeza eu faço a insignia Não reboco a minha cara, eu sou preto Não uso maquiagem da Virgínia Isso tá entendido Só que cê tem que entender a grana Não uso maquiagem, porque eu sou preto Maquiagem é lama Então pessoal, deixa o like Ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta rapaziada Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo Da hora Muito obrigado da hora esse diálogo Mas parceiro, agora eu não tô com o tempo pra isso Cê pode até falar que ama, mas aqui eu tenho ódio Porque eu tô agulha louco, vira ofício Não quero saber dessa nossa competição Porque sabe que como se fosse um brasileirão Agora que cê chegou na série A Então põe o seu pé no freio, mano, piso o pé no chão Mas tá chegando pra disputa e não adianta tudo pra você querer tá no topo desse ranking Porque aqui você já sabe que o vermelho que cê tá nessa rua, opa, representa o sangue Ele é do Chicago Blues, mas meu parceiro sabe que você vai tomar dunk É um toco porque você sabe, mano, que você não vai conseguir vir rimar bastante E agora eu tomo um toco, manda outro É uma cesta de três com coco, desse otário que nunca joga Meu parceiro, eu tô fazendo desenrolo e no freestyle vem as rimas novas Foda, é que você vem com aquelas rimas que decora Sei que vários argumentos agora pro basquete Igual você tinha pro freestyle quando falava de futebol Mas não vejo falar de rap Ei, j, 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 j Rã, 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 rã Quando eu rio é verdade, parça Abriu minha boca e dela não sai caô Por que que cê quer me ver só falando de rap? Eu não falo daquilo que eu sou Apenas sou, enquanto rio Cê não entende, você é bundão Cê falou que isso é o brasileirão Separei a sua cabeça do seu corpo, é a segunda divisão Foi o que eu faço, meu mano Não me liga em chegar em segundo O que eu ligo mesmo é saber que eu competi bem Depois eu dei esse mundo Cê não falou que você é um titã Mas agora caiu na arapuca Eu só levi ataque dos titãs Minha lambida passa na tua nuca Depois da cabeça que rola Por isso agora Eu chuto o ataque pro gol Bate na trave como se fosse uma bola Mas cê se enrola Não entende, mano, eu tô dominando o flow Como se eu fosse avatar Cê não entende? Muitos vivem em mim Eu sei como eu sou Isso é o espírito dos meus ancestrais Se cê não mandou umas filmas legais Eu falo, meu mano, que eu cheguei cheio de fome Magrão, uma pena Porque eu esperava mais Cê ficou remoendo a última vez que eu te bati Só que agora eu não espero Então eu vou ter que te bater outra vez Na frente do povo como se fosse um 2x0 Porque contra mim cê não vai arrumar nada Eu acabei de te tirar da jogada Hoje é a segunda vez que eu te bato Hoje o raio vai cair duas vezes na sua cara Vamos no terceiro, rapaziada Que 2x0 é esse? É tipo um 2x0 É tipo como se você fosse ganhar Mas cê perdesse Falou que vai me prejudicar igual concreto Isso eu também acho Eu sou concreto Porque meu sucesso é concreto E esse Zepovinho é mato Zepovinho é mato Zepovinho tá em todo canto Eu sou um fato Por isso mesmo que agora Na sua frente cê não vai arrumar nada Porque Zepovinho mato Tá entendendo? E agora fica desse jeito Porque o Prado chega e já meteu um louco Eu não sou o Zepovinho Novidade, isso vira notícia E agora o Prado acaba com você Porque eu tô mastigando E cuspindo sua invejinha É claro que eu tô em todos os cantos Que nem falou Cê vai ter que me engolir na sua telinha Minha invejinha, meu mano Isso eu não tenho Sabe o que que eu tenho? Eu tenho rima boa E eu também tenho desempenho Você falou que cê perdiu a novidade Não Pra mim você é um comédia Vai virar notícia Porque eu vou matar sangue frio Tudo que é ruim vira notícia Vira tragédia Tá suave, eu tô modificando a cena Você é um comédia Cê vive de datéria Liga a câmera Quem é o Datena? Tá suave, cuzão E agora sabem que pra mim Você é um otário Vai ter que aturar Que eu não sou estelionatário A próxima notícia Um favelado milionário A próxima notícia Certeza favelado milionário E esse favelado Aqui é o Basque Batendo nesse gordão Nesse otário Ele falou do Datena Olha aí Ele falou de notícia Você quer falar de Datena Que bailou na Zona Leste Meu parceiro Nós é vergonha pra mídia Cadê a parceira O que você não faz? Cê tá ligado Você vai lá pra trás Você veio até me falando Do verso do Racionais Tudo Sinceramente parceiro Realmente você é um retardado A inveja existe E o Racionais já havia avisado Aí Você veio pro meu passo Cê tá ligado Arruma ruas Esse Johnny é loucão Cê tá ligado Rimando na praça Olha só as ideias Cê tá ligado Tu tô de parto Igual a pangeia Ele não rima bem Quando eu rima Ele rima para a plateia Eu encaro no seu olho Sogue no olho Bato de frente O outro tá queria ver Você tinha de um as ideias Lá na Tiradentes Você voltava pra pica Quebrada pros braços Quebrada E de volta pra casa O que aqui é São Paulo Seja meu vindo Famosa Guerra Fria TDDT 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 Viva 3 2 1 Viva Ai caralho Essa estreia Tu na dele Quer me levar Faz ideia Uma vacilação Quem vai me levar Você e seus 10 Segurança Boizão Mano o Bell me convidou Olha só o que que ele falou Só que na minha frente ele treme Também te convidei Pro Johnny convida Só que o Salvador Não responde a DM Falou que Johnny é invejoso Tá no cu dos curiosos Eu sou elegante Eu invejando Eu oraciono É mais antigo Que tu apoiando Pro cante No primeiro Não rima nada No segundo Não rima nada Só me levando Mesmo pras ideias Pra tu me levar Na caminhada Vem cá trofa do Leleu 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 Posso apanhar pro cante Só que não Pro Samuel Vem cá trofa do Leleu Você tá de bala Falou que o cante Batia animi pra ele E você disse Que eu sou o melhor De São Paulo Eu tava mentindo Fica tranquilo Que eu vou sair sorrindo Não vai puxar moel Mas deixa eu te dizer Diferente dele Você é de maior Se você quiser Nós vai resolver Meu parceiro Você tá ligado Que agora você é um cabaço Se você quiser resolver Comigo Mas já tá tranquilo Minha segurança O que faz? Você falou que eu Ficou segurança Sinceramente Você não aguenta Dizem que quer Resolver comigo Vem de ponto 30 Que eu vou de 40 40 segurança Tá achando que é forte Só narigudo Nariz maior do que o Doros Com todo respeito Meu mano Você não é forte Não tem segurança Que é sujeito homem Se quiser pular Mano a mano é esporte O moleque Nessa segurança Quer ser eu comigo É da minha quebrada Sinceramente Essa rima é piada Você tá ligado Que é uma furada Você falou do nariz Do Orochi Você tá ligado Que você só faz média O nariz dele é muito grande Mas não é maior Do que a sua ideia Falando de Jony e Veja Acabou com a minha vida Nunca escutei essa Essa daí Nem é repetida Não mano Na moral Você pra mim é um idiota Mandando essa rima decorada Ele tá sentindo o cheiro Da sua derrota Lá do RJ Que é uma furada Você tá ligado Mano você vai se foder Como eu disse Você vai de trinta Não sei se você fecha Até com o Matuê Você falou do Orochi Você invejou Se sujado na telha Mano Você vai perder pra mim Sou pior do que o zumbi Do da ave Eu quero que se foda a abelha Eu piso em cima Que é a tropa do Leleu Manda ela pra casa do caralho Mata o Zangão Ainda rouba o meu Que você não deixa eu falar com você Que você é triste Pão no teu cuno Do teto do Matuê Aqui é a tropa da Man Street Obrigado de coração mesmo a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou um top 15 MC's Que você mais gosta Aqui do canal Rimasulogadê Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Rimasulogadê Aqui